E aí galera, Carlos Games na área, trazendo um vídeo pra vocês de Traffic Ride e um aviso importante que eu tenho pra vocês. Eu tive a opinião de um inscrito aí, que ele disse, que na verdade também, eu vou começar a fazer gameplay, né? Ah, eu já comecei, eu acho, será? Ok, né? Aí ele disse, que na verdade, assim, na realidade o que ele disse foi certo. Que é de teste tipo, essa minha série aí, testando a motox, ficou boa, tá ligado? No começo. Mas assim, se eu fosse continuar ela completa, ia dar mais umas 20, 30 partes. Aí isso ia se tornar enjoativo, tá ligado? Repetitivo. Aí eu tive a opinião dele, ficou boa. Aí eu pensei de hoje ser o último vídeo do Traffic Ride, de testando a motox. A última, a última vídeo, é. Eu tava até gostando, mas o pior que fica meio repetitivo, que essa parte do vídeo é a parte 6, né gente? E agora vai ser parte 6, o final. É. Vai ser, vai ser especial também, vai ser que essa moto aí, foda. Ah, eu esqueci o nome dela, mas é uma das motos mais veloz do Traffic Ride, por isso que ela é a última, a mais cara. Que é essa daqui, ó. Ah. K. W. S. R. K. 2. É, essa daí. Que vocês estão vendo aqui embaixo. É isso. Eu não vou gostar de música. Quando eu chegar na pista, eu falo mais com vocês. Solta o like no começo. Estoura like já no começo, que vai valer a pena. 20 likes, 21, 22, 23, tanto faz. Só que passe de 19 e 20 pra lá. Bora lá pra pista. E aí galera, essa série foi muito boa, tá ligado? Eu gostei. Apesar que eu tinha que terminar muito, porque ia demorar muito pra eu terminar essa série. Mas foi boa. Vocês podem ver que essa moto corre pra caralho, velho. Na moral, a moto corre de solto branco. Ela dá uns 300 e pouco por hora. Eu aguento, eu acho que mais ou menos, não sei quantos, não sei se um minuto, correndo com ela. Olha, já bati. Nem topou todinho, viu galera? Ficou massa sério, tá ligado, gente? Ficou fodinho. Tudo organizado. Botei a música. Editei aquilo. Foi tudo eu, velho. Foi tudo eu, na verdade. Não tem ninguém que me assaltou. Só sou eu e eu, meu. Eu dez vezes pra editar tudo. Demora às vezes. O vídeo demora sair porque eu fiquei editando. Tive que mudar também de aplicativo de gravar, porque ele tava uma bosta. E o dia antes, o dia antes tava uma merda. Porra, velho. Eu tenho que pegar um retângulo da empinada boa. Eu tava até pensando, gente. Tive que gravar do modo carreira desse Traffic Rádio, mas... Deixei pra lá, porque eu já tenho vários outros jogos que eu acho mais de jogo de fase. Tipo Halo, essas coisas, tá ligado? Aí eu acho que é por isso que eu não quero dar mais continuidade em outra série desse jogo. Porque eu tenho vários outros jogos em frente pra jogar ainda, tá ligado, gente? E também avisando que quando chegar o jogo novo, vai sair com intro novo. Já tá antiga, tá ligado, gente? Tá antiga pra caralho. Já tem que começar uma intro. Uma nova intro. Pra o canal, pra ficar tudo novo. Jogo novo. Vídeo novo. Pô, gente. Foi massa, gente. Solta o like novamente. Pra quem não soltou no começo do vídeo ainda. Não se ligou. É, foi massa, viu? Foi massa tudo, né? Meu canal tá subindo muito inscrita aí. Eita, massa. Agradecendo tudo. Tá faltando, acho que mais ou menos 50 pra... 200 inscritos. Mais 50 inscritos e já vai pra 200. Minha meta, velho. Minha meta. Conseguir é chegar a mil inscritos, velho. Mil inscritos tá foda. Avisando também que daqui a um tempo eu vou começar a gravar vídeo de... Xbox, Xbox One. Tá ligado, gente? Vou começar a gravar. Pra ficar melhor, entende? No canal. Aí, assim que eu vou começar a gravar vídeo de... De Xbox 360. E o Xbox One. Aí, eu acho que de celular eu vou parar mais de gravar. Porque, na verdade, eu tenho console, gente. Só que... O negócio aqui, né? Meio... Cambaleado, né? Assim, uma claca de captura. Por isso que eu não faço muito vídeo neles. Porque, às vezes, eu tenho que fazer vídeo, na verdade... Quando ninguém estiver em casa. Se não tivesse, tipo, só eu e minha mãe. Porque... Muita gente não presta nada pra fazer. Porque, tipo, fica tudo claro. Tem que... Fica fininho. Eu tenho que fechar tudo pra não ter nenhuma claridade no vídeo. Entendeu, gente? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui com o vídeo. É... Graças a Deus, acabou minha série. Então é isso. Solta o like. Dá aquela inscrevida no canal. Se inscreve lá para fortalecer. Divulga pra quem você quiser. Não esquece de curtir lá a minha página Carlinhos Gay. No Facebook. É... A minha página lá no Facebook Carlinhos Gay. Curte lá pra geral. Se vocês curtir as visualizações, vai dar muita curtida. Eu não espalhei muito. Porque, na verdade, no Facebook, pra você promover... Você tem que pagar 5 reais por dia. Então é isso. Vou ficando por aqui. Continuo com o resto com a música que eu vou botar agora. Então é isso. Solta o like. Se inscreve no canal. Divulga. Que nem eu disse naquela hora. Divulga que vale a pena. Então é isso. Ficando por aqui. Falou. Ficando por aqui. Ficando por aqui. Se inscreva no canal Se inscreva no canal